Quem passa pela BR-060 entre Goiânia e Brasília já deve ter percebido que o Mato Alto esconde algumas placas e em alguns trechos a sinalização é prejudicada. Neste trecho urbano, em Anápolis, a orientação para ficar atento à curva está escondida. Até o guarde-reio sumiu em meio ao mato. Essa é uma das rodovias mais movimentadas do estado. É a principal ligação entre Goiânia e Brasília. Quando a sinalização não está em perfeitas condições, o risco de acidentes aumenta. Ainda mais agora, no período chuvoso. O motorista tem que ter atenção em visualizar bem a via antes de entrar em uma rotatória ou adentrar a própria rodovia. Além disso, a aquaplanagem preocupa, já que em alguns pontos a água fica empoçada na pista. A PRF orienta os condutores, especialmente nesse período de chuva, primeiro a ter muita atenção. A conduzir na velocidade da via, é importante respeitar o limite de velocidade. Atentar para os equipamentos obrigatórios, especialmente a questão do pneu, que não esteja tão desgastado. E também a vegetação nas margens da rodovia. Nesse período de chuva também pode estar a altas, o que pode prejudicar também a visibilidade. Obrigado. Obrigado.